Eu sou gringo, sou estrangeiro, sou holandês. Se há alguma coisa que passa sem entenderem, por favor indiquem aqui nas perguntas, que eu repito que não tem problema nenhum. Vamos então explicar o que é o PowerTime e o que é a Ajuda.pro, e onde vocês podem ganhar dinheiro e a gente também, claro. Vamos começar a falar um pouquinho do PowerTime, eu vou mostrar também algumas coisas sobre o PowerTime. O PowerTime, o que é que ele é? Ele é uma plataforma para negócios virtuais, e além disso é uma incubadora de negócios online. Isto quer dizer o que? Tem muita gente que quer trabalhar na internet, mas não sabe como. Então a gente oferece todos os ferramentas que elas podem precisar inicialmente, e também já mais um pouquinho daqui para frente, para começar. Ou seja, elas vão ter um blog, a gente dá-lhes cursos como que elas podem divulgar um serviço ou um produto, a gente tem várias ferramentas para ajudá-los a fazer essa divulgação, para captar novos clientes. E ajudá-los, em princípio, todo mundo a fazer uma atividade online. Pode ser qualquer coisa, pode ser um serviço digital, pode ser um produto, pode ser um evento, pode ser um curso, pode ser... Pronto, imagina o que é que uma pessoa poderia querer vender online. Tem pessoas que estão vendendo online produtos físicos, tem outros que estão vendendo produtos digitais, tipo cursos, vídeos ou outros serviços, e tem pessoas que estão vendendo produtos terceiros. Por exemplo, o Magazine Luiza tem um plano que você pode vender produtos online, tem várias lojas assim, existe uma plataforma que se chama HotSmart, onde tem muitos produtores de material digital, e as pessoas podem aí começar um negócio online ganhando comissões sobre esses produtos, ou mesmo vender um produto próprio. Pronto, sobre os produtos, não vou entrar em pormenor hoje, vou mais falar sobre o que é que a gente pode fazer para essas pessoas. Pronto, elas podem aprender a começar um negócio online, podem ter seu escritório ou sua empresa online, e em uma loja virtual, que também faz parte do pacote. A gente oferece, dentro do Part-Time, o que é? A gente oferece uma hospitagem, portanto, um lugar onde elas podem colocar um site ou um blog, se quiser, depois vou mostrar alguns exemplos, que já têm um certificado de segurança essencial, que servem, por exemplo, que servem, por exemplo, para fazer pagamentos online, ou para poder comunicar com as redes sociais, como o Facebook, que exigem este certificado de segurança. Também o Google entrou numa alteração de qualificações de sites, onde que elas vão dar prioridade nas listagens de sites que tem a SSL, porque, em princípio, é um site mais seguro, é mais sério. Como é que já falei, temos lojas virtuais, o pessoal pode fazer lojas virtuais, estou mostrando aqui um que trata de perfumes e produtos de pele, etc. A gente tem uma plataforma de e-mail marketing, que em conjunto com um sistema de páginas de capturas, que é um dos melhores sistemas do mundo, que é o Optimize Press. A gente tem um trabalho em conjunto, que as pessoas podem aqui mostrar um vídeo, ou explicar sobre um produto, e que, se alguém tiver interesse, dá seu nome e e-mail, e cai numa lista destas. E, entrando numa lista destas, eles recebem logo um e-mail de confirmação, e a pessoa fica com o contato deste potencial cliente, para ver se consegue transformar este potencial cliente num cliente, na verdade, né? Temos bastantes ferramentas para melhorar a posição de um site dentro dos motores de busca, que, como você deve saber, se alguém vai procurar no Google, por exemplo, nunca vai ver a página 5001, nem 1001, ele só vê as primeiras 1, 2, 3, talvez 4 páginas, quando não encontrar, e acabou aí, o resto, de todas aquelas centenas de milhares de sites, fica sem ser visto. Então, o que a interessa é estar o mais alto possível no motor de busca. Portanto, isto tem algumas características que a pessoa pode verificar através destas ferramentas. Portanto, ver qual é a posição de concorrência, fazer uma estimativa sobre o posicionamento, como que ela vai ser daqui para frente, a quantidade das pessoas que vai querer clicar, quais são as palavras-chave indicadas para usar dentro dos textos, dentro do site mesmo. E também tem uma ferramenta que diz, de parte técnica, o que é que falta, por exemplo, no site. Se falta alguma descrição, ou se falta algum parâmetro, ou qualquer coisa, a gente tem isso também. Portanto, em princípio, se alguém aprende a trabalhar com essas ferramentas de forma correta, ele consegue atingir uma boa posição no motor de busca. no Google, no Bingo, no Yahoo, ele vai ficar, em princípio, na primeira página. Não é tão difícil assim, mas quem não sabe, fica à toa, fica perdido. A gente tem, como eu falei já, vários cursos, e estamos acrescentando sempre mais, principalmente sobre o funcionamento dos sites e sobre marketing digital, como que se faz uma boa divulgação do produto ou do serviço, e conseguir a maior parte das clientes possível, de pessoas interessadas, muitos cursos destas, a gente capta nos Estados Unidos, traduz, e adapta para o mercado brasileiro, e depois lançamos alguns cursos, alguns cursos são feitos por terceiros, também colocamos aí, mas além dos cursos, a gente também tem feito, quase, todas as semanas, uma ou duas vezes, treinamentos, em caso, que há necessidade para fazermos mais, para ensinar as pessoas a trabalhar com esta faceta de marketing digital, que é isso que estamos falando, marketing digital, ou então, marketing digital de marketing multinível, que também tem muita gente a trabalhar com isso. Alguns dos cursos são, por exemplo, gatilhos mentais, como se pode escrever um texto apelando à disposição de uma pessoa, ou alterando mesmo a disposição de pessoas em relação a alguns assuntos. Eu tenho um curso aqui que fala sobre como melhor escrever um texto, tenho as 8 passas de marketing digital, tenho um curso terceiro, que fala como que você deve encarar o cliente potencial, e qual é a melhor maneira de abordar, e qual é o melhor sistema de averiguar se você está trabalhando bem ou não, e quais são as coisas que podem mudar. Tenho um curso de vídeo marketing, tenho os nossos próprios treinamentos e vídeos instrucionais, o curso sobre a plataforma mesmo, e sim, que ainda está, não, estamos ainda fazendo essas duas. Tenho um curso básico de WordPress, como você já deve ter notado, talvez, o sistema que a gente usa é o WordPress, que é o mais popular e mais amplo de todos os sistemas, vai ser sites e blogs na internet. E temos agora um curso para o Facebook, para o uso profissional, e estamos trabalhando também para o Pinterest. Temos uma plataforma de webinar, ou apresentações online, isto é o que? O que a gente está fazendo agora é tipo um webinar, eu estou dando uma explicação sobre algum assunto, e vocês têm uma maneira como interagir. Agora, convido no Correio muito bem, porque vocês ficarem fora da sala, eu gostaria de ter vocês dentro da sala, mas, da próxima vez, eu vou tentar antecipar isso. A questão é, a gente dentro destas salas, este é um pago, o que a gente está usando agora é grátis, que é de Google, nós temos um pago, permite a gente mostrar vídeos, permite a gente mostrar PowerPoints, e permite a gente discutir e falar sobre um assunto, qualquer. o que é que é preciso tratar, não é? Pronto, então, recebido, o Power Team tem tudo o que é preciso para desenvolver uma atividade profissional online. Para quem já tiver uma atividade, ela pode aprender a fazer melhor, e aquelas que ainda não tem, podem aprender a iniciar uma atividade dessas, não é? Então, o Power Team deve ser visto com um escritório virtual, uma loja virtual, um negócio completo virtual, e ainda um incubador de negócios virtuais. Isto é, tal história da gente ensinar, de zero, para quem quer começar a trabalhar online. Então, quais são os tipos de negócios que são sugeridos para este tipo de produto, para este produto? Portanto, quem tiver a ideia de lançar uma loja online, a loja online tem umas vantagens, não é? Não é preciso local, não é preciso termo inventário, não é preciso muita coisa, você precisa apenas ter a loja online para poder divulgar o seu produto. Tem várias pessoas que estão fazendo isso. Você pode divulgar qualquer serviço ou produto, e, através disso, ampliar a carteira de clientes. Tem muitas escolas e cursos que trabalham online, que vendem cursos online, que as pessoas podem seguir também online. A gente tem até uma plataforma, incluída dentro desse sistema, que a gente usa, mas também disponibilizamos para quem precisar, para divulgar esses cursos, para administrar esses cursos. Isto também serve para publicatórios de materiais digitais, pensar em software, música, vídeos, e-books, se quer vender ou divulgar. Serve em perfeição também, a gente fizemos uma experiência com isso, com marketing multinível, como vocês sabem, marketing multinível tem tudo a ver com pessoas, e, em geral, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir mais listas, mais pessoas, mais prospectos, para fazer esta atividade, e, através desta plataforma, é plenamente possível conseguir mais contatos. e, em qualquer outra atividade de marketing. A Thankspace, por exemplo, tem esta plataforma de HotSmart, que tem muita gente que está produzindo conteúdo digital, e está vendendo através de, como se chama, afiliados. Então, quem conseguir angariar clientes para estas pessoas, quem conseguir angariar clientes para estas pessoas, ganha comissão sobre as vendas. É mais ou menos do mesmo sistema que a gente vai trabalhar, mas isto depois mostro. Então, agora, passando rapidamente sobre aquilo que já falou a Angela com vocês, Então, quais são as vantagens da PowerTime? Tem tudo o que é preciso em um só lugar. Então, todas estas ferramentas que mostrei até agora, agora depois mostrei mais em pôr e menor, elas estão todas no mesmo site. Certo? E todo mundo tem acesso, principalmente, a quem está inscrito. Tem um custo reduzido muito fixo. Muito reduzido e fixo. A gente está comprando 50 reais por mês, mas só o sistema de autoresponder, para dar uma ideia, terceirizado de outra empresa, em geral americano, que está traduzindo em inglês. Custa isso. E a gente tem bem mais que isso. A gente oferece todo o apoio que é preciso, treinamentos e também os próprios membros, elas interagem com os outros membros, para que troquem de informação. Aqui dentro do grupo, até hoje, não tem esta coisa de concorrência, só tem amizade e compartilho de informações. Afinal, a gente pode ajudar uns aos outros, e para quem quiser. E a gente está sempre em cima do assunto, visto que a gente está trabalhando para um grupo, tem muito mais facilidade de aplicar novas técnicas e novas tecnologias, porque fica muito mais acessível. Como se somos um grupo grande, por exemplo, um novo infermento, fica centavos, em relação a quando uma pessoa tem que fazer isso sozinha. Então, os custos, como eu já falei, são R$ 50,00 mensais, e são pagos anualmente, ou seja, a pessoa compra um contrato anual. Fica R$ 600,00, mas pode ser parcelado em 12 vezes, então fica através desses R$ 50,00 mensais. Isto é, se elas concordam em usar o domínio HTTP.partime.biz, barra, e não qualquer que elas escolham. Certo? Estamos pensando em novembro começar a aumentar este valor, porque tudo também aumenta. Mas, isto não é certeza. Até novembro fica este preço, e quem se inscrever até novembro fica garantido que este preço é para o ano todo. Certo? Caso que a pessoa tenha, ou deseja um domínio próprio, você quer, abze.com.br, sei lá, o valor passa para R$ 75,00 mensais, porque, para poder funcionar nas redes sociais, ela precisa de um IP dedicado, e um certificado essencial. Neste aumento de R$ 25,00 por mês, portanto R$ 75,00 por mês, já está incluído eventualmente uma compra de um domínio. Portanto, se um cliente não tem domínio, mas quer, pronto, a gente oferece este domínio também. Certo? Para o mesmo plano, vale que em novembro, em princípio, devemos aumentar o valor. Isto não é fixo ainda, mas já estão pondo um laço no braço. Pode ser que a gente continue mais um pouquinho com esta bola. Pronto, antes de passar para a frente, com a ajuda de comprar, vamos mostrar um pouquinho do PowerTime. Deixe-me só organizar aqui. Aqui. Pronto, PowerTime. Não sei se você já viu este link que a gente mandou. Isto é a página iniciada do PowerTime, ele tem agora uma barra em cima porque está logada com o administrador, certo? Tem aqui explicação e formulário para a pessoa poder adquirir. Dentro do PowerTime, a gente tem os cursos. Vocês não têm acesso porque não estão registrados no site, mas é por isso que eu me loguei. Vou mostrar como é este curso. Vamos abrir. Isto está um pouquinho mais lento para estarmos online. Pronto, vamos, por exemplo, mostrar o curso de gatilhos mentais. No curso de gatilhos mentais, primeira aula, entre aspas, tem alguns materiais para download. No caso, um e-book e uma mapa mental. Depois, tem uma série de seis vídeos. Você clica em um daquelas. Aparece o vídeo. Não sei se vai trocar. No caso, existe um curso de terceiros. Vou mostrar só um pouquinho como funciona. Estes cursos estão hospedados por a gente. Pronto. Neste caso, é de YouTube mesmo, mas as outras são hospedados por nós mesmos. Tem aqui também um e-book que pode baixar. Depois, a pessoa pode registrar se já viu esta aula aqui e passar para a próxima lição. Certo? depois faz o segundo vídeo e etc. Continua assim. Tem outros cursos. Tem sobre a Wordpress em si. Pronto, é a mesma história. No que é, vou ter primeiro a aula sobre o que é que é Wordpress. Este já é um vídeo que a gente gostou de ao próprio. Então. Seja bem-vindo ao nosso curso online de Wordpress. Pronto. No caso, não tem material extra, mas em princípio funciona desta forma. Para vocês, vamos voltar. Para início, desculpa, estou clicando errado. Para início. para você poder vender este produto, vai ter que se inscrever. E como que faz isso? Isto é fácil. Vai para inscrições. Inscrições. Pronto. Tem aqui, para clientes pedirem informações ou inscrever, etc. Mas, você vai, primeiro, para você poder escrever, vai para esta página embaixo, inscrição de afiliados. você vai para lá, ele vai me dizer que eu já estou inscrito. Mas, pronto. Caso não esteja inscrito, aparece aqui o formulário que está pedindo alguns dados. Como que está explicando aqui? O visitante clica no seu link de afiliado. Você pode mandar isto por e-mail, pode mandar isto no site, ou pode usar um computador e usar este link. Este link fica como um cookie com um pequeno aplicativo dentro do browser pessoal. Mesmo se ela não decidir no dia, ou se decidir um ano depois, continua registrado este contato. Se ela, dentro de hoje ou de que um ano, decidir de comprar este produto, fica sempre registrado em seu nome. O IP de registro fica registrado e fica um cookie no navegador. Blá, blá, blá. Ok? Se quer inscrever, clique neste de cima e pede lá alguns dados, são os que estão com as telas, são obrigatórios. O e-mail de Paypal é opcional também, porque, se quiser continuar com isso, eu lhe mando um formulário onde você pode deixar os dados bancários para a gente depois pagar as comissões. Que correto. São os que têm esta linha que são obrigatórios para que a gente saiba com quem a gente está lidando. Pronto. Uma vez que está registrado, vou colocar aqui, passo para outra coisa. Pronto. Isso só é o mesmo. Agora, meu link do afiliado, que é meu link do vendedor, no meu caso, é este. Part-time, bicho, inscrições, interrogação, blá, 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 este código. E eu posso já ver o que é que eu já vendi ou não vendi. Tem alguns dados, assim, o histórico de pagamento, as vendas que eu fiz, fiz alguma venda. Fiz, fiz uma venda Angela. Foi um teste, claro. Mas, como está a venda, eu ganhei R$ 180,00 nesta venda. Que é fictícia, porque não vendia realmente nada a Angela, porque não tem interesse, não é? Mas, caso você vendeu a alguma pessoa, ele fica aqui registrado, com data, hora, qual foi o e-mail do cliente, qual é o código, etc, etc, e fica sem nome. Eu também recebo estes dados, e isso me permite depois pegar vocês. Certo? Tem a parte dos anúncios, se você quiser usar um site, ele tem aqui uns quantos banners, que você pode considerar colocar no seu site, copiar e incluir dentro do site, ele aparece com estas banners. Se quer outra coisa, também a gente não especula. Estas banners já tem o seu, o seu código de revendedor, sabe? Ok? Pronto, de qualquer maneira, não tenha vergonha se desta vez não captou, que além disso estar gravado, fica disponível depois, depois manda o link, a qualquer altura, você pode consultar sempre sobre este procedimento, não tem problema nenhum. Está aqui quase de sol a sol, pode dispor. Pronto, aquela ferramenta que mostrei a bocado, tem bem mais do que eu mostrei lá no slide, que depois nunca havia. Mas tem, pronto, isso precisa ainda traduzir, que esta é um ferramenta mais ou menos novo. Falta traduzir algumas coisas, mas em princípio, a pessoa, quando está membro, pode usá-los todos, quando não é membro, só pode usar alguns. Certo? Pode ver qual é a posição da concurrencia, pode ver qual é a posição dele no Google, comparar com a concurrencia, prever como vai ser, quantos backlinks que ela tem, são links de outros sites para o site dele, que também é importante no Google, pode criar a palavra-chave, pode limpar a palavra-chave. Pronto, tem uma quantidade de ferramentas que a pessoa pode usar para melhorar e analisar a posição dele no motor de busca. este teste de sites, ele é acessível para todo mundo, mesmo para quem não é membro de PowerTime, mas pode ver aqui, não vou dar aqui, o que já foi feito, não sei quem é que fez isso, eu sei quem fez isso, mas não sei quais são as palavras-chave que ele testou, certo? mas você pode aqui qualquer site, pode aqui as palavras-chave e ela vai depois analisar este perfil. Eu acho que já foi apagado, mas pronto, vamos ver lá, por exemplo, a ajuda.pro. Ele vai dizer exatamente o que está mal, profissionais. Vamos analisar, isso demora um pouquinho. que está certo com o site, quais são as coisas que tem que alterar, onde que posso melhorar, e etc. enquanto ele está fazendo isso, vou mostrar a próxima fase, depois a gente volta atrás, que é o autoresponder, o que é o autoresponder? Como que eu mostrei esta página de captura, onde a pessoa pode deixar o seu nome e o e-mail, uma vez que fez isso, ele cai neste mecanismo, aí a pessoa recebe um e-mail para confirmar que foi ele realmente que mandou o e-mail, e caso aquilo fez, fica aqui verde, e a gente pode mandar um e-mail para esta pessoa sem ser spam, porque ele pediu, certo? Tem algumas pessoas que não são confirmadas, pronto, são as pessoas que ou não derrubem a confirmação, ou que deram o e-mail errado. e às vezes aparece uma pessoa que não quer saber mais e se ele descadastra, pronto, também acontece. O que acontece? Estas pessoas se inscrevem na lista e recebem uma série de e-mails automaticamente. No caso, elas recebem Olá, obrigado por inscrever, não, desculpe, primeiro recebem este, Olá, recebem a informação do seu e-mail para a nossa proteção e para evitar o spam, peça que confirma a sua inscrição no link seguinte, recebem um link personalizado, se não for você ou não quer mais receber informações, possíveis, é mais nada, pronto. ao invés que clicarem vão para uma página que diz Obrigado por confirmação, eles recebem aqui a confirmação que que forem inscritas nesta lista. A partir deste momento, a gente está a vontade de mandar informações para elas o quanto a gente quer até que elas dizem que não tem mais. Aí já não qualifica por spam e estamos livres. Aí o pessoal pediu por informação, claro que não é para abusar, mas pediu por informação e a gente consegue transmitir tudo o que a gente quer, precisa, toda a informação que eles querem, o que a gente acha que eles precisam, então, neste caso, eles têm aqui 13 pessoas inseridas, elas também receberam depois um outro e-mail automatizado, uma vez que eles estão confirmados recebem esse e-mail também, aquele e-mail pronto. provocional sobre o PowerTime, mais ou menos é o que eu estou falando agora, só para mais breve. Pronto, cada uma das pessoas recebe um sistema destes. Este sistema, por exemplo, no HowViver ou MailChimp, não sei se conhece, ele custa 20 dólares por mês, com isso é só para ter 2.500 inscrições, aqui não tem limite de inscrições, você pode ter 100 mil pessoas e paga mesmo nada. É só a quantidade de e-mails que você envia a predomina preso, ou seja, você tem incluído no preso 10 mil e-mails grátis por mês, se você quer mais, cada 10 mil a mais custa 5 reais. Não é uma fortuna, não. Pronto, vamos lá ver se ele fez já a pontuação do Ajuda.pro, que é o próximo site que a gente vai ver, procurar por profissionais, ele é qualificado como bom, 3800, pode melhorar. Ele depois vai dizer quais são as coisas, isto está ok, isto está ok, está ok, quando está verde, está bom, vamos lá ver, elementos red. Se tem algumas coisas, palavras-chave do título não existe, a relevância de palavras-chave é zero, palavras-chave não é o primeiro porcento, agora Ajuda.pro é um site muito especial, porque é um sistema, não é um site, mas no site, dá para continuar a avaliar esses pontos todos e corrigir eventualmente quando é preciso. Pronto. É um referimento muito útil, que dá para melhorar a posição do motor de busca e muito. Entretanto, eu abri também outra coisa, sim. Vou ver se quis de mudar aqui. Uma ideia de um blog como que estava no PowerPoint é esta. Então, tem vários artigos, a pessoa neste blog recomenda algumas alguns produtos, neste caso, produtos digitais, você clicando nestes banners, vai para um site, provavelmente no HotSmart, onde conta mais um pouquinho sobre este produto e eu comprando este produto através deste banner, a pessoa que publicou isto vai receber uma comissão, certo? Isto também pode dá-la para o outro que estava aí, agora está carregando. Pronto. Ela pode publicar artigos, dentro dos artigos, também tem mais oportunidade de fazer uma loja, mas isto, pronto, isto é uma, é só um exemplo. A loja online, ela é a da Mónica, que é uma questão de sal, ela vende aí produtos, perfumes, cremes, cabelo livre, bocal, não sei o quanto, através do loja virtual, isto é o modelo que ela escolheu. Se você quer comprar, por exemplo, este produto, clica no comprar, aqui, uma coisa assim, clica no comprar e se está certa, ela vai para o produto, vai não? Ah, está cargando ainda. Pronto. Eu escolhi este produto, pago R$ 96,00, eu posso dizer para onde que eu quero mandar e pagar depois eu recebo este produto em casa. Eu falei que a gente tem algumas ferramentas para divulgação nas redes sociais, eu não vou muito em profundo, mas eu vou mostrar uma coisa, eu tenho aqui um fanpage, vou ter que entrar, isso aí. Um fanpage, não sei se conhece esse sistema, mas dentro do fanpage, a gente ensina a fazer uma pessoa as fanpages, certo? Cada perfil no Facebook pode ter um fanpage ou vários, mas não é só isso que você pode fazer. O fanpage é o homem que você divulga seu serviço ou produto, mas a gente pode, por exemplo, fazer uma coisa dessas. no caso, é um fangate, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Uma pessoa tem que curtir para para poder ter acesso ao conteúdo. Curtir a fanpage. Qual é o objetivo disso? A gente quer que eles curtem a fanpage, porque tudo que a gente publica na fanpage, a gente quer divulgar. Uma vez que o pessoal curte, ele passar a receber essa divulgação. Não é outra pessoa, não. É só ele e os amigos dele. Então, vamos curtir para ganhar acesso ao conteúdo. Curtir. Pronto. E depois tem aqui uma divulgação qualquer no produto que pode ser um coaching para o teste. Aí, a pessoa pode comprar ou escrever se é uma coisa grátis ou qualquer coisa. Certo? Aí é dual. A gente conseguiu um potencial cliente para divulgar e divulgar o produto próprio em si. Se a pessoa não comprar esse produto, a gente tem outra oportunidade para poder comprar e divulgar outros produtos para ele. Pronto. Isto é rapidinho. Leonardo, até agora, tem alguma dúvida? Antes que eu continuo. a outra pessoa que tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida até agora? Se não tiver, também não tem problema. A qualquer altura a gente pode comunicar e eu depois mando links desta apresentação e links de contatos também que eu abri um Skype de propósito para poder atender a nossa equipe de vendas. Ora bom, então vamos falar agora rapidinho sobre o Ajuda.pro. Ajuda.pro é muito mais simples do produto que o Part-Time. Ajuda.pro é tipo um... Faça conta que é uma página das amarelas bem sofisticada online. Ou seja, para que ele serve? Ele serve para divulgar qualquer atividade profissional de qualquer serviço. Vamos imaginar carpinteiros, eletricistas, pedreiros, babás, motoboys, elas em geral não estão vendo o sentido de ter um site online. Não tem ou não querem taxistas. Não tem tempo, não sabem. Pronto, a verdade é que quase nenhum destes profissionais tem um site online e se tem um Facebook já é muita coisa. Mas a gente também sabe que entre 7 e 9 de cada 10 pessoas quando precisa de um serviço é um produto que primeiro vai procurar na internet. Então, essas pessoas que não têm uma presença na internet elas ficam de fora. Os clientes não vão encontrá-los e como eles não são encontrados pedem esses negócios. Eu senti isto na pele porque eu precisei alguns profissionais e não os encontrei. Daí nasceu esta ideia. Então, o que a gente decidiu? Fazer uma base de dados se quiser onde todos estes profissionais podem ter a presença online através de ajuda.pro. Ajuda.pro ele é um site de classificados, um diretório de classificados. O que é que é um classificado neste caso? É quase uma página web onde que o pessoal dentro do estado e cidade, dentro da localidade pode ser encontrado na primeira página ficam todos os anúncios do país, certo? Mas você tem aqui, como está aqui, escolher local, tem uma oportunidade de escolher a sua localidade. Por exemplo, você não quer um taxi em Manaus, não quer um taxi em São Paulo, quer um taxi aqui no Recife. tudo bem, você escolhe o local, isto abre automaticamente, mas se não quiser, se não abrir automaticamente, você clica neste botão que algumas browsers não são iguais às outras. E tem uma oportunidade de escolher o país que agora por enquanto é só o Brasil, o estado, neste caso, é Pernambuco e cidade é Recife. Quer dizer, diz que ir e ela só mostra os anúncios no Recife. Depois, dentro das categorias ou dentro das palavras chaves que você está procurando, por exemplo, taxista ou cabelereira ou qualquer coisa, ela vai mostrar todos estes profissionais nesta categoria. Certo? Que estão anunciando, claro. Os que não estão anunciando não estão aí. Óbvio. Vou ver agora, mudei para Recife, já não é escolher local, pode mudar, claro, clicando outra vez. E aparecem os anunciantes do Recife. O que é que elas têm? Elas têm um sem limite de espaço, podem fazer isso tão grande que elas quiserem, onde que podem colocar o que é que elas vendem, né? O material, o produto, qualquer coisa. Além disso, elas ficam em uma mapa com localidade, tem um formulário de contato e tem informações sobre o anunciante, pode ser telefone, endereço, etc, etc. Então a pessoa coloca aqui, pode colocar até 4 ou 5 fotografias, pode colocar através de YouTube, um vídeo, aquilo é praticamente um mini-site dentro de um site, certo? A pessoa pode mudar isso quantas vezes quiser, quantos os dias for preciso. Isso, por exemplo, é muito interessante para um restaurante que tem cardápio todos os dias de frente, pode colocar, ó, o cardápio de hoje é esse. Pronto. E essas fotos aparecem destacadas, elas ampliam e fica na grita-volta para ser bem vistas. Os vídeos é normal, eu acho que também funciona, dá para ampliar também. Então, o que é que é o YouTube.pro? Em curto, ele é uma diretoria local de profissionais online, certo? Se você procura um pedreiro em Recife, você vai só ver pedreiros em Recife, não em São Paulo, nem em Manaus, porque não interessa. todo tipo micro e pequeno empresário pode anunciar seus produtos ou seus serviços. Então, tem que pensar em encanador, babá, motoboy, escolinhas, restaurantes, entregas de comidas, eletricistas, marcenéis, e pronto. Um sem fim de profissionais. Elas, em geral, não têm site e nem sabem como ter, certo? E com a ajuda.pro elas não precisam do site, porque elas vão ter um mini site da ajuda.pro. As clientes vão poder encontrar, elas vão poder ampliar as vendas. Agora, vai haver um argumento porque essas pessoas não estão habituadas, nem tão pouco, até a internet. Elas vão dizer, epá, até hoje nunca precisei, nunca precisei disso, estou trabalhando, estou sobrevivendo. Você tem um argumento muito bom. Tudo bem, sabe que a maior parte das pessoas primeiro vai procurar a internet? E provavelmente vão encontrar o seu concurrente primeiro que você. Então, você perdeu esse trabalho. Este é o rumo todo o assunto. Certo? E o valor, ele é 25 reais por mês. É um almoço em qualquer lado. Isso não é um valor. Se não estão na net, não são encontrados. Simplesmente assim. E eles perdem dinheiro. Perdem muito mais dinheiro que esses 25 reais por mês. Porque em qualquer serviço, eles recuperam esse dinheiro. Então, tem uma maneira muito fácil, eficaz e barata de ter uma presente na net. além disso, ajuda.com. Ele vai ser tão procurado, tão procurado, se alguém procura um pedreiro, ele automaticamente ajuda.com fica lá em cima. Certo? Então, o valor é 25 reais por mês, ele é cobrado anualmente, seja 300 reais, mas pode ser parcelado, então fica no mesmo os 25 reais por mês. Comissões. Você ganha, sobre qualquer venda, é um valor de 30% sobre o valor anual. que a gente paga em 21 dias após venda, porque a lei permite que a pessoa tenha 15 dias para se arrepender de compra, temos que esperar isso, depois tem mais uns dias para o cartão de crédito ser desbloqueado e a gente recebe esse valor. Então, a gente põe 21 dias para você também receber. Certo? Os valores são, por venda de part-time 180 reais e 90 reais pela venda da Ajuda.pro. Eu vou mostrar um pouquinho mais primeiro a Ajuda.pro antes que a gente fale mais sobre dinheiro. Deixa eu ver aqui. Ok, espero que estes estão vendo agora. Pronto, este é o tal site da Ajuda.pro. como está vendo, ele está agora sem escolher o local. Então, tem aqui anúncio de Rio de Janeiro, tem aqui de São Paulo, tem outro de Recife. Pronto, se eu escolher agora uma cidade, vamos pôr, eu vou colocar uma cidade, todos os países, só temos uma por aí já, mas futuramente pode passar da fronteira, sabe-se lá. Estado, vamos para Pernambuco e vamos para a cidade. Recife e pronto, ele abre e está em Recife, não tenho assim tantos anunciantes ainda, mas tem algum chá. E exaltamos as anúncios aqui no Recife. Vamos, por exemplo, ver... Pronto, esta é a hospedagem que sou eu também que faço. clico em hospedagem por ano, eu posso também procurar, claro, pelas palavras e chaves, mas pronto. Ela, o que é que faz? Ela abre aí, os pormenores, diz onde está situado, aqui, pode encontrar, ai, preciso de estar alugado, ok, tudo bem. pode entrar em contato com a pessoa, outros anúncios que eu tenho, de qualquer forma, tenho aqui um site, tenho um telefone, em princípio, tenho um endereço e podemos entrar em contato com a pessoa. Se a gente quer para outras cidades, vamos para Rio. Vamos para Rio de Janeiro. Ai, só tem um anúncio, acho eu. Brasil, vai, Rio de Janeiro, e vamos para a cidade de Rio de Janeiro. Muito bem. A gente está doando lá, Rio de Janeiro aqui. E vai mostrar todas as anúncios em Rio de Janeiro, que é só uma. mas, tudo bom. É só uma, mas vai ser um dia mais, porque a gente, quando o Pernambuco rolar bem, a gente vai ampliar para todo o Brasil. Certo? E também é interessante para vocês, para vocês terem conhecimento fora do estado. Pronto. Isto é uma pessoa aqui, ela faz cabelareiro, e faz manicura, tem aqui o telefone, tem aqui o lugar, onde que ela se situa, assim, isto é tão pouquinho lento por causa do, a gente pode entrar em contato, em princípio, o anunciante, vou lá, bloqueou agora. Bloqueou, um segundo. acho que estou com muito a gente, não é nem. Ok. Eu posso fechar este, vou fechar um pouquinho as coisas, porque o computador tem só um ponto de memória, e depois diz quase tudo nesta. Pronto. Ok. Eu tenho a mapa, tem as formas de contato, precisa estar alugado. Agora, para você ser cadastrado, neste site, também tenho aqui explicação sobre como que é, ajuda ou control, pode se cadastrar neste site, é um pouquinho diferente que é outro site, não é? Você pode se cadastrar aqui, ou cadastrar com afiliado, aqui embaixo. Pronto. Para ser afiliado, qualquer um que se cadastre, pode ser vendedor. Certo? Você põe o nome do usuário, o seu e-mail, este no caso é o meu código, porque neste caso, eu tenho o meu código, que é o 1, e ele já guardou o cookie, portanto, qualquer pessoa que se inscreva com este código, é automaticamente o meu afiliado, ou seja, o meu cliente. Se alguém se inscrever, eu recebo esta comissão. Se alguém quer vender, eu recebo comissão também sobre isso, mas sobre isso depois mais. Então, como é que eu já estou a conversar? cadastrado, não é preciso cadastrar mais, eu vou entrar mesmo. Pronto. Estou dentro. Você pode entrar através de cadastramento, ou, quando está cadastrado, afiliados vendedores aqui embaixo. Certo? Ah, eu entrei na parte dos meus anúncios, mas eu vou ver os afiliados. Ok, estas pessoas já se inscreveram através do meu link, como vendedor. Eu, em teoria, teria R$334,00, de vendas, já retirei R$30,00, então, tenho a receber R$304,00, mas isto é tudo de teste, certo? Pronto. Este código do afiliados, ele está aqui. Você divulgando, ou usando, as inscrições com este código, no meu caso é um, no caso de vocês, é outro número. Todas as vendas, através deste link, são registradas em um vosso nome, como aqui, certo? Vocês podem ver sempre, quantos vocês venderam, e, podem solicitar, depois de 21 dias, podem solicitar qualquer valor que vocês querem. O mínimo é R$30,00, mas pronto, o R$30,00 sempre é, porque é sempre mais que R$30,00, porque são na venda. Você tem aqui, uma quantidade de banners, também, que pode usar, para colocar, também já tem o código embutido, dentro do, do, do código, o seu código de vendas, tem uma quantidade, de banners que a gente já fez, para a gente tentar fazer mais alguma coisa, e pronto, assim, uma vez que você está registrada, pode vender este produto. Ok, vou-te mostrar mais, pronto, já mostrei o anúncio, vamos continuar, então, com o PowerPoint. Também não quero demorar muito. Isto já mostrei. as comissões, como eu já falei, são 30%, já falei isso, tem essa comissão secundária, o que é a comissão secundária? Imagina, se o cliente conhece mais pessoas, certo? Ele vai recomendar, essas pessoas para você, além de poder receber o dinheiro dele, que ele investiu, de volta, através da comissão, você também ganha a comissão sobre esta venda. E é 5% sobre a venda secundária, que ainda mesmo tem dentro, fica paga também em 21 dias, etc, etc, só com valores, é que são vendas, mas também você não fez grande coisa. Então, como funciona isto? No caso, por exemplo, do PowerPoint, você vende, no caso, aqui, 10 assinaturas, certo? você recebe uma comissão que fez uma venda de 10 assinaturas de 600 reais, são 6 mil reais, então 30% dessa comissão, recebe 1.800 reais em comissões. Essa é a sua venda. Mas, destes 10, 6 também, 6 clientes ou outros vendedores que você ganha, que você precisa muito, o vendedor mesmo, que são, inclusive, de 10 milhões de potenciais clientes aqui no Brasil, estes são os oficiais só, imagina, as não oficiais. Então, imagina que 6 dessas 10 pessoas comecem a vender também, cada um, dessas assinaturas, isto é fictício, pode não acontecer assim, provavelmente não vai, mas, imagina, então, elas também, cada um, recebe 1.800 em comissões, e você, sobre a venda deles, que é 3.600 total, naquela mês, ou naquela período, ou em qualquer período que quiser, recebe 5% sobre este valor, que é outros 1.800 reais. Por isso, você não precisa fazer nada, é só engriar este cliente ou este vendedor. Então, são 1.800 reais próprio, mais 1.800 que a gente diz da rede, ganhou 3.600 reais. Isto é para incentivar para você também promover outros vendedores. ajuda.pro tem o mesmo sistema, só que os valores são mais baixos, certo? Porque a ajuda.pro é mais barato. Angela já falou ontem sobre o sistema de pontos, ou seja, cada venda de um contrato de part-time vale 2 pontos, e cada venda da ajuda.pro vale 1 ponto. Então, estes pontos acumulados têm direitos a incentivos, são prêmios, e a parte da comissão, né? Se você conseguir vender 500 pontos, pode ser misturado. Pode ser, por exemplo, 250 contratos de part-time, ou 500 da ajuda.pro, ou uma mistura destas. A 300 e 500 pontos, você pode escolher entre o smartphone, Android, iPhone, tablet, notebook, até 2 mil reais a sua escolha. Você diz apenas, eu quero isso. A gente paga a nota fiscal. Se conseguir 1.500 pontos, ganha uma nota 50 cilindrada, cinquentinha, a escolha. Marca, coro, o que quiser. Procure uma boa proposta, ganhe lá um K7, não sei quanto, e a gente a paga. 5 mil pontos, já é muita coisa. Já ganho um carrocero de 75 mil e os campeões de venda são 10 mil pontos, ganha 250 mil reais para comprar um apartamento ou uma casa ou seja o que for. Está certo? Pronto, agora quero saber quem tenha dúvidas. Eu não acredito que ninguém tenha dúvidas. ninguém tenha dúvidas. Pronto. Ok, qualquer das formas, os telefones que você tem, depois eu vou mandar um link com a gravação desta apresentação para todo mundo, com o Skype e mais dados que a gente tem, para mantermos os contatos e ver o que a gente pode fazer, qualquer coisa. Se tiver dificuldades com vendas, a gente pode organizar treinamentos, não tem problema, estou aqui para ajudar vocês a ganhar dinheiro porque também ganho com isso, né? Então, não tenha receio que não salva no qual essa pergunta, aborrece mesmo a pergunta até chatear, que eu explico. Se for preciso organizar um treinamento, a gente a organiza, se for preciso de mais material, a gente a organiza, não tem problema. Estamos aqui para trabalharmos juntos para todo mundo ganhar dinheiro. Está certo? Então, qualquer coisa, me comunica, fala comigo, fala com a Angela e a gente resolve as coisas. Sendo assim, e visto que ninguém tem mais dúvidas, que vai aparecer amanhã, não é? Se desejo boa noite, digo muito obrigado pela vossa presença e qualquer coisa, comunica. Está bom? Então, um grande abraço da minha parte e até amanhã. E eu vou mandar esses dados e alguns papéis e coisas assim, que as vezes podem verificar e me digam alguma coisa. Está certo? Um abraço, boa noite. e aí 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 e aí